Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal e hoje eu vou visitar um bazar que fica aqui na Moca em São Paulo, tá? Mas antes você se inscreve aqui no canal pra gente bater a nossa meta de 30 mil, vai lá no meu Instagram também pra gente bater a nossa meta de 20 mil por lá no meu TikTok, é tudo a mesma coisa, tá? Lembrando que eu tô fazendo assessoria, gente, eu compro as pecinhas aqui com preço muito, muito bom Inclusive esse bazar tem um preço maravilhoso, tá? Eu compro as pecinhas aqui pra vocês e envio pro endereço de vocês, pra vocês poderem revender Envio pra todo o Brasil, tá? Então assim, se vocês tiverem interesse, entre em contato no WhatsApp que vai estar aparecendo aqui na tela pra vocês, tá bom? Eu também monto lojas com várias peças, 100 peças, 200 peças, pra vocês poderem revender Às vezes vocês não conseguem vir até aqui pra comprar as pecinhas boas Então eu faço esse serviço pra vocês, compro as peças e envio pro endereço de vocês, tá bom? Entre em contato aqui no WhatsApp, porque a gente conversa e acerta tudo bonitinho, tá bom? E é isso, gente, agora eu vou entrar lá no bazar que ele fica aqui no fim da rua E vou mostrar tudo pra vocês, então vamos lá Bom, gente, então vamos começar, né? Esse bazar, ele era bem menorzinho, tá? Eu já fui há muitos anos atrás nesse bazar E hoje teve uma extensãozinha maior aí, que fica a parte dos infantis, tá? E eu vou começar mostrando pra vocês Essa primeira arara, que fica logo na entrada, assim, do bazar, tá bom? Que tinha algumas pecinhas de frio, gente Eu vou mostrar assim, porque tava bem cheio E também tinha bastante coisas, tá? Ó, começando por esses casacos, que eles estavam com preço muito, muito bom É... A maioria deles tava por 40, 30 reais Esse daí era bem quentinho, tava por 40 reais E eu achei, assim, maravilhoso Muito quentinho, gente Tinha uma outra jaqueta de couro Couro argentino mesmo, couro bom Que tava por 50 reais Mas eu não levei porque ficou curto na manga Mas, assim, tinha muita coisa legal, muita coisa boa Agora no inverno, o que mais tá saindo é essas peças, né? Em bazar, muita gente procurando também Esse blazer tava por 25 reais Essa blusinha tinha uma golinha bem bonitinha O tecido dela também era bem gostoso Tinha várias, gente Tinha que realmente garimpar E eu sei Eu fiquei sabendo, assim, entre as conversas das pessoas que estavam por lá Que tem reposição todos os dias, tá? Então, todo dia que você for passar lá Inclusive, quando eu tava lá, tava tendo reposição Então, pra quem mora perto Ou pra quem tem fácil acesso a esse bazar Vale super a pena, tá, gente? Vou deixar o endereço aqui nos comentários pra vocês Na descrição do vídeo também vai estar o endereço, tá? E, assim, o preço é muito bom No geral, eu amei muito Tinha várias pecinhas de inverno, como vocês estão vendo E os preços eram muito bons As camisetas Tinha muita coisa boa Da outra vez que eu fui, eu encontrei bastante coisa legal também E, assim, vale super a pena o preço, tá? Ó, mais blusinhas de frio Tinha bastante blusinha, blazer Inclusive, eu encontrei uma marca muito cara, gente Eu encontrei por 20 reais Eu acho que era a Glória Coelho, se eu não me engano E, assim, eu pesquisei ali na hora E um casaco era 3 mil reais E eu paguei 20 Então, né, já tava valendo a pena E agora eu tô mostrando um pouquinho pra vocês os vestidos, gente Tinha alguns vestidos também, ó Talita Kumi, Gregory O preço é muito bom Eu acho o preço legal Porque as peças são boas também Não é peça, assim, velha Furada, rasgada Igual a gente encontra às vezes Por esse motivo, eu acho que o preço é legal, tá? Lógico que tem bazares mais baratos Porém, é aquele, né Que você... O que você achar é sorte Tá bom? Ó, vestido Tinha algumas marquinhas Lesa-lesa É bem cara Tava por 15 reais Camisetinha da Dona Karan New York Também eu acho que tava por 5 reais, gente As blusinhas estavam valendo super a pena Tinha muita blusinha de 5 reais Eu comprei algumas pra mim Usar, assim, pra garimpar mesmo, sabe? Lavar, lógico, bem bonitinho E usar pra fazer garimpo pra vocês Ou garimpo pra mim mesmo Eu tinha Calvin Klein por 5 reais Gap por 5 reais Essa da Gap tava super nova Vocês vão me ver super usando ela Porque eu comprei essa daí E, assim, eu gosto bastante Até pra ficar em casa também Um valor muito bom, né Então, assim Vale super a pena a visita E sempre, gente Sempre tem camisetinha, assim Boa, sabe? Da outra vez que eu visitei esse bazar Eu lembro que eu comprei camisetinha também Com preço muito legal E, assim, eu acho que nem era 5 ainda Mas 5 reais ainda Eu acho que tava valendo a pena Ó, tinha blusinhas Camisetas Tinha Bata Um monte de coisa Tinha algumas que era Um pouquinho mais caro 8 reais, 7 reais Mas, ainda assim Essa da Elos tava por 5 Era uma batinha bem gostosa Bonita A roupa da Elos é bem cara Essa blusinha da Yukon Tava na etiqueta ainda Eu só não gostei muito do modelo dela Mas ela tava por 8 reais Essa camisetinha da Guess, gente Ó, bem bonitinha Também tava por 5 E, assim Eu acho que tava valendo, viu? Vocês comentem aqui pra mim Que eu quero saber de vocês O que vocês acham Se tá valendo a pena Se não tá Essa outra amarelinha também Da NV É uma marca bem carinha também E bem boa Eu também peguei pra mim Eu acho que tava 8 reais Se eu não me engano Algumas calças Mas eu confesso que as calças Eu não achei que tava valendo Tanta pena assim, gente De verdade As calças tava numa média De 10, 15 reais E se a gente for parar Pra pensar mesmo A gente visita bazares Com calças Um pouquinho mais em conta Né? Mas assim Se garimpar Consegue achar uma de marca Uma que é bem mais cara Do que isso Uma que tá super inteira Eu encontrei essa da Forever Que tava boa também Eu acho que tava 15 reais Se eu não me engano Era 10 E assim, gente Garimpo, né? Tem que garimpar Não adianta Essa era uma outra rara Com pecinhas de Blazerzinho Esse blazer azul Tava bem legal Bem bonito Pra quem usa mais no social Né? Porque ele tinha o veludinho aí Mas ele era bem social Tá? Eu acho que ele tava 20 Se eu não me engano Não, esse tava um pouquinho mais caro Tava 30 Mas era numa média De 10 20 30 reais Tá? Blusinha mesmo Não passa de 10, gente Nunca vi nenhuma blusinha Mais de 10 reais aí Nesse bazar, tá? Ó, outro casaquinho Da Luigi Bertoli Esse Bem bonito também Eu acho que ele tava 20 reais Se eu não me engano Tá? 35, ó Errei no preço Mas tudo bem É nessa faixa, tá, gente? 30 Mais ou menos nesses valores, tá? Esse era bem bonitinho Estilo Chanel Ó que bonitinho, gente Estilo aquelas roupas da Chanel Sabe? Bem bonita E tinha outras Também, ó Outras opções Pra vocês aí E tem que garimpar O segredo é Garimpar Você não pode ir num lugar desse Sem paciência, gente Você tem que ter paciência Você tem que Saber mais ou menos O que você quer O que você tá indo atrás Porque senão você Enlouquece E você acaba comprando coisas Que não tem necessidade Esse foi o blazer Maravilhoso Glória Coelho Que eu peguei Gente, eu tinha visto Mas eu não tinha lembrado Dessa marca Como essa marca era boa E assim Levei o blazerzinho Vi que era diferente Depois eu fui dar uma olhadinha Na marca aí Que eu lembrei Que era uma marca boa E ele é num jeans Sabe? Ele não é blazer Num tom de blazer Num tecido de blazer É um jeans E aí tinha a parte masculina Também Que não era muita Mas eu mostrei Algumas coisas pra vocês Encontrei essa do Dalina Que tava por 10 reais Essa camiseta Eu acho que tava 5 também Se eu não me engano Da Aeropostale Tamanho M Masculino Não tinha muita coisa legal Tá? E essa da Elos Que eu ainda acho Que é feminina Mas tava na parte masculina Também tava por 5 reais Tá bom? E assim, gente Super a pena Essa outra camisa Acho que era Brooksfield Se eu não me engano Mas tava sem preço Mas a maioria das camisetas É 5 reais Tá? Então é isso Tinha um pouquinho De opções De calçado também Mas não encontrei Muito calçado legal Porém a moça Tava repondo Então assim Pode ser que né Compraram tudo E eles estavam repondo Também achei que o valor Não tava muito legal Achei caro 30 reais uma bota Num bazar Achei um pouco caro Tá? Porque eu já encontrei Mais barata Mas assim Né? Não Nenhum bazar Vai ser igual o outro E a gente tem que dançar Conforme a música Encontrei esse Ace que tava Ace que estava Por 25 reais Não achei um preço Tão bom Porque eu já encontrei Muito mais barato Tá? Tinha algumas opções De Anabella Sapatilha E é isso Gente Não tinha muita coisa De marca mesmo Essa Al pagar Anabella Da Santa Lola Tava por 20 E aí tinha alguns calçados Que não eram tão atuais Assim Porém Tô mostrando aí Pra vocês Né? Essa parte é infantil Tem alguns livros Alguns utensílios Pra casa Também Ó Tá vendo? Copo Xícara Prato E é isso Gente E é isso Tchau 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 Gente Tchau Tchau